E nós estamos agora nos camarins de Limão com Mel, é a atração que fecha a centésima, trigésima segunda festa de São Sebastião do Limoeiro. Edson Lima e Adja, são os cantores da banda hoje e a gente começa por você. Tem uma história antiga de músicas românticas e bonitas. Tem mais de 12 mil pessoas esperando esse show de vocês aqui em Limoeiro, fala pra esse povo. A satisfação é muito grande estar de volta em Limoeiro, uma cidade que já abraça a Limão muitos anos. Eu tenho a honra de ter passado por muitas bandas aqui. E eu quero agradecer demais a todos que fazem a Prefeitura Municipal, o prefeito, que nos recebeu com todo carinho. Então, responsabilidade muito grande, que daqui a pouco a gente vai retribuir com nossas grandes canções, um repertório totalmente voltado para o romantismo, onde a gente vai poder distribuir esses sonhos com toda essa gente maravilhosa que está aí na frente nos esperando. Então, prepara o coração, vai ser um grande show. Não pode faltar um sucessozinho, dá uma palhinha pra gente. E hoje meu corpo se reclama, eu fumo meu tempo em nossa cama. Noite de amor, essa música é uma das mais esperadas por nós e também por essa galera que está aí. Não pode faltar, são muitas. Escolhi apenas uma, são centenas. Deixa eu conversar com agora a Adma. Adma, isso. Quanto tempo de Limão comer o Adma? Boa noite. Seis anos, boa noite. Boa noite pra vocês. Obrigada por esse espaço maravilhoso. Já são seis anos aqui na Limão, graças a Deus. E agora vivendo esse momento tão especial, juntamente com o Edson Lima. Está sendo lindo, com muitos projetos. E, inclusive, convido a turma que está nos assistindo para acessar lá no YouTube. Bastante lançamento. Estamos lançando agora o Estúdio Limão 2. Tivemos participação da Priscila Sena, da Rafaela também, que é muito querida aqui, né, no Estado. E agora está vindo o super lançamento com o Iguinho e Lulinha aí, pessoal do momento. Também tivemos a Mari Fernandes. Então, você que está aí assistindo, quando sair dessa entrevista aqui, corre lá no YouTube, que tem bastante coisa boa. Então, bota a tua voz aqui numa palhinha pra gente. Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Simbora dançar forró. Beijo. Bois tempos. Edson, música boa nunca acaba, né? É bom o tempo todo. Com certeza. Música boa é aquela que fica pra sempre, né? Então, é o nome do show que nós vamos mostrar daqui a pouco. Pra sempre, Limão. 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 Obrigado.